Estamos prontos, o Garra, jogador do Flamengo, fez o seguinte comentário antes de uma partida importantíssima contra o Palmeiras. Estamos totalmente prontos e vamos vencer hoje e não tenho dúvidas disso. Aquela velha história, né? Galera achando que o Palmeiras está forte em 2035, mas se enganem, eles estão na 19ª posição, a vice-lanterna. Só que não tem disso, né? Vai mexer com o Verdão. Eles vencem 1x0 no Allianz Parque. Vamos focar no Brasileiro só na reta final se tiver bem parelho, porque a galera está dizendo para focar mais na Liberta. E o Mengão venceu o Grêmio 4x1 no Maraca e sobe para segundo. Vamos que vamos então, derrota para o Inter. Na 18ª, o Flamengo cai para terceiro. E aqui estamos no estádio do Maracanã para o jogo da volta. Oitavas de final vale muito para o Mengo. Ficou 0x0 a primeira partida, então jogamos por uma vitória simples. O Garra foi muito bem nesse primeiro jogo. A gente está indo mal em algumas partidas e pode ser que na Libertadores a gente consiga se destacar. E vai que vai, né? Ele já foi eleito o melhor jogador da última temporada na posição de goleiro. Tanto é que a gente jogou a Seleção Mundial versus Real Madrid no último vídeo. Está curtindo a série? Tu já sabe. Bora bater os 700 likes em menos de 10 horas, né? Mais ou menos isso para ter mais um vídeo no dia. São dois vídeos por dia. Se a galera continuar favoritando a série, se inscreve aqui embaixo. Se você é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, Geração Gamer 1, 2 e 3. Os meus canais aqui no YouTube. E aí, Futebol Clube 24 está chegando. E o Geração Gamer 3 vai cobrir tudo em primeira mão para vocês. Limão já esquentou aí com seis minutos. Os jogadores reclamando. O nosso atacante ali pedindo um cartãozinho amarelo para o 22. Luizão ficou só na conversa. Mas dá uma ligada nessa falta. Chegou de totózinho e é uma falta perigosíssima para o Flamengo. Vamos ver de perto, hein? Quem sabe um a zero. Capricha na falta. Ele explode ela na barreira. A Universidade Católica já ganha um escanteio. Orelhana é justamente o jogador mais apelão do futebol sul-americano. Nesse momento ele está com 94 de over. Aqui Gabigarra vai, tira e deu uma bugada, cara. Volta para o gol, Gabi. Pelo amor de Deus, estava saindo no automático que ia me matar do coração. Aí vem a Católica novamente. Balesteiros encarando dois jogadores do Flamengo. E ele passou, mano, mas passou com credibilidade, hein? Tocou para o Orelhana. Caiu, ele vai dar o pênalti. Ah, não acredito, mano. Ah, está de sacanagem, velho. Está de sacanagem. Oitavas de final da Libertadores. Pênalti para Laú. Aliás, Laú não, né? A outra Universidade do Chile. Essa é a Católica. Ah, mano. Que isso. Vamos lá, Gabigarra. O Orelhana. 94 de over versus 92. Ah, mano. Agora ficou complicadinho, hein? Agora a gente precisa virar a partida para garantir uma vaga nas quartas de final. Aí tem mais, ó. Cornejo, Orelhana. Jogadores. Bola na área. Vai passando. Aí o Ayrton Lucas. Vou dar um escanteio de graça para eles. E foi isso que ele fez, cara. Escanteio aí, Orelhana na bola. Vamos ver qual é dessa batida. Mandou ela curta ali, velho. Ah, e a Universidade Católica vem pressionando. O Flamengo precisa de dois gols para avançar para a próxima fase. Aqui tem os critérios dos gols marcados fora, né? E vem bola na área de novo. Tirou de peixinho. O Cebolinha é a nossa esperança de gol. Aí já viu que o negócio está feio. Mais uma jogada dele. Saiu no mano a mano com garra. Ah, 2x0, Universidade Católica. Vale sempre lembrar que eles são bicampeões consecutivos da Liberta, né? Venceu a última temporada e a penúltima. Tanto é que a gente também jogou mundial com eles. E eles estão indo em busca do tri consecutivo. Ah, já era, velho. Olha só. Olha que facilidade que eles chegaram. Aí o Mengo tenta. Uma resposta ainda tenta. Uma dificuldade é extrema. Mas vai que acontece. Cobrança curtinha ali. Vem a batida. O Jeremy perde. Bola lançada. Um chutaço ali no lado esquerdo do garra. Passou ventando. Outra bola. Esbalma a Gabigarra. E a defesa afasta. Evitando o maior vexame ainda, né? 2x0 até vai mais um 3 ali. Torcida vai começar a xingar todo mundo ali. Gabigarra. Braçadeira de capitão ali nesse drama do Flamengo. O Isla segura ali no ataque. Ex-jogador do Flamengo também. E olha essa bola que passou ventando a nossa grande área. O garra tá muito pistola, velho. Na boa. Agora tem cartão amarelo pro Thiago Maia. Os jogadores do Flamengo já perderam a paciência. Olha só essa entrada. Ele veio de trava alta, moleque. Era pra vermelho direto. Pode acabar, Juiz. Pelo amor de Deus. Acaba esse jogo. Esquece, Libertadores. Nessa temporada o Flamengo vai dando adeus de forma precoce nas oitavas de final. Ainda tem mais uma tentativa. Gabigarra. Esbalma faz uma grande defesa. Evita novamente um terceiro gol. Mas é isso, né? Jogadores aí da Universidade Católica vão pra mais uma fase de quartas de final. Vão em busca do triconsecutivo. Jogadores do Flamengo só lamentam. E depois a gente fazia uma parceria, uma amizade com o Gabigol. Gabigol tá na base do Flamengo, já que ele renasceu, né? Vamos ver se ele volta aí pra próxima temporada. E agora que fomos eliminados, só nos resta tentar de qualquer maneira o título do Campeonato Brasileiro. Já conquistamos a Copa do Brasil. Seria interessante mais uma. Vamos pegar esse clássico aí contra o Flamengo. Aliás, contra o Vasco. Pra tentar dar uma levantada aí na cabeça dos caras, né? Que todo mundo tá cabisbaixo pra caramba. Curiosos de plantão. Olha como tá o time do Vasco. Ali o meio atacante é bom, né? 81 de over. Tem um ponta direita, 7-9. Lateral direito, 8-5. Mais o Léo Jardim. Hã, 68, né? Se chutar, entra. O jogão é em São Januário e olha como tá a torcida do Vasco. Os caras estão comemorando duas vezes, né? Jogar em casa contra o Flamengo e ainda a eliminação nossa na Libertadores. O Flamengo começa na pressão. O time tá tentando esquecer a eliminação na Libertadores. Vem bola na área, vem no capricho. Caramba, hein? Pegou de primeira. Juizão já tava marcando impedimento, mas se liga. O Vasco quase mete 1x0. Esquerdo. Jogada a Vascaína ali. Na linha de fundo. Cruzamento. Bate, rebate. Pablo. Tirou na sequência. Mas tem um Vasco de novo na sobra, rapaziada. Olha aí, com o Riquelme. Nome de craque, né? De craque argentino. Chegada ali. Cruzamento. O segundo tempo já tá acontecendo e começa a chover forte aqui em São Januário. Limão deu uma pesada também com o cartão amarelo aí pro jogador Vascaíno. E o Jeremy saiu pra entrada do Pedro. Vamos ver se o Queixada faz alguma coisa aí. Caraca, mano. Meteu essa, hein? É Gabigarra na paradinha, hein? É a gente na cobrança de falta. Mas, pelo amor de Deus. Uma falta frontal. Era de muito longe. Mas a gente pegou mal demais. Aí o Orelhano. Já fez o corte. Deu ela pro Rincón. Tenta girar. Bateu. Ah, mano. No contrapé, cara. No contrapé, mano. Ah, pelo amor de Deus. Essa temporada tirando o título da Copa do Brasil. Esquece. Esquece. Vai acabar o jogo. O Flamengo conquistou uma falta ali. Pode ser a tentativa do empate. A árbitra tem que intervir ali. Que os caras já estavam quase indo pras vias de fato. Quase saindo na porrada. Principalmente por culpa desse carrinho desleal ali. Com trava alta. Pra cima do nosso jogador. Vai, Garra. Vai, Garra. Corre, meu filho. Acelera essas pernas aí. Bola na área. Pedroca. Léo Jardim pegou na sombra. Perdeu de novo. Eu achei que o Léo Jardim era só chutar. Na verdade foi com o Garra, né? Só um chute ali. Bola na rede. Perdemos mais uma. Terminou o primeiro turno. O Flamengo na quinta posição. Agora vamos acelerar essa série. Porque a situação não tá boa. E ó, o Garra em passe alto. Chegou a duas estrelas ali embaixo. Se eu não me engano a gente tava em uma, né? Ele evoluiu ainda mais. Goleados pelo Botafogo no retorno. Meu Deus. Estamos fora de uma vaga pra próxima Libertadores. Vencemos duas seguidas. CRB e goleada pra cima do Santos. Voltamos pra quarto. Garra voltou a 91 de overall. E olha só. Luke de Jong eleito o melhor jogador do futebol europeu. Em segundo ficou o Jimmy Vardes. Centroavante lendário do Leicester City. Tá no United. E o Kunz jogando pelo gente. Já tem rumores que o Garra pode estar de saída pra jogar no Manchester United. Ele nunca jogou na Premier League. Ó, e mais uma notícia, hein? Há relatos que o Flamengo manteve contato com times que tem interesse em comprar o Garra. E o Campeonato Brasileiro acabou. A gente já não tinha mais chance de título. Terminamos em terceiro. O Bragantino foi campeão com 10 pontos de frente. Corinthians vai pra Libertadores. Fortaleza. Um time bugado ali. O Vasco. E também o Atlético Paranaense. Já que o Flamengo já tava, né? A gente conquistou a Copa do Brasil. Estamos garantidos. Agora, olha só o Palmeiras. Rebaixado e na lanterna. O Santos, que tá muito ameaçado na vida real, também foi rebaixado. Um time bugado ali. E o CRB, que foi o segundo colocado na última temporada. Meu Deus. De segundo pra penúltimo. Santa Cruz, que foi campeão, ficou em 15º. Quase foi rebaixado também. Gabigarra conseguiu voltar ao 92, prestes a completar 33 anos de idade. E olha só a seleção. Não teve o Garra. Realmente a gente tá meio em decadência nessa temporada. João Ricardo foi eleito o melhor goleiro. Aí temos o anúncio do melhor jogador do mundo. Jimmy Vard. Ele foi o segundo na Europa. Agora conquistou o mundo. Em segundo ficou o Cantedo. Chelsea, renascido, né? Hoje ele já tá no futebol árabe. E o Iniesta, do futebol japonês, em terceiro lugar. Temos o anúncio aí do melhor jogador do futebol asiático. E apesar da nossa péssima partida, temporada, vai que a gente jogando muito bem, né? Sendo eleito o melhor jogador da Copa do Brasil, a gente pode levar o prêmio de rei da América. O melhor do futebol americano. Sul-americano da América Central e do Norte. E agora o anúncio, hein, mano? Será? Top 3, pelo menos. Nossa, Herreira. O melhor jogador do futebol da América do Sul, né, velho? E, ó, em segundo ficou o Illicit e em terceiro o Gonzalez. Chegamos, então, ao fim de mais uma temporada e vamos ver se, ó, o Garra completou já 33 anos. Tá com 91 de over. Tem 818 jogos disputados na carreira. As passagens dele aí, ó, todas estão certas, exceto aquela aí com a portuguesa, que na verdade a gente foi pro Bochum do futebol alemão, né, da Bundesliga. Só que aí eu troquei de pet e deu esse bug todo. O restante tá tudo certinho, os times que a gente jogou. E seguimos ainda, nunca tendo feito gol com a camisa da seleção. Times que caíram, times que subiram pra Série A. Temporada 2036, ela começa agora. Tô pensando em sair, mas olha só, logo de cara a gente recebeu esse anúncio. O novo capitão anunciado. O Garra, então, é o novo capitão do Flamengo e não apenas lá no segundo tempo, quando o capitão original saía de campo. Mas, sinceramente, a janela abriu agora, mas vai que tem, né? Minha esperança é jogadores novos aí pro time do Flamengo. Olhando no time titular, não tem ninguém, né? Literalmente ninguém. Ó, o Fabrício Bruno, hein? Fabrício Bruno veio aí voltando pro Flamengo. Ele não tava. Léo Pereira ali compondo a defesa. Tá o Ayrton Lucas certo. Vamos olhar jogadores aqui embaixo. É, véi, nenhum grande talento, hein? Tá difícil continuar no Flamengo sonhando com um título de Libertadores. E temos, finalmente, as ofertas ali. Será que foram algumas das que a gente leu ali no jornal? Cara, futebol, mano. Futebol da Premier League. Olha o United, querendo um contrato com o Garra até 2038, que é onde ele completa os 36 anos de idade. Até o fim da Copa do Mundo. Mano, 105 milhões. Jogar lá no futebol da Premier League seria maneiro, pode ser bem interessante. Mas o time do United tá fraquinho, hein? O overall dos caras ali não tá bom, não. O Anthony, 37 anos de idade, ó. Não se aposentou ainda na série, mas vai agora. O Buffon renasceu e é o goleiro titular, mas tá com 30 anos e ele não ficou tão bom. Time do Tottenham, Harry Kane. É, Harry Kane tá por lá. O Lucas Moura na ponta direita e ele é um grande talento, né? Renasceu 90 de over 23 anos. Temos um grande goleiro pra concorrer com a gente, que é o Hugo Lloris. Então não vale a pena, né? Ele tem 24 anos, daqui a pouco ele supera o Garra em overall. Mas curioso aí do Tottenham que eles têm a Rascaeta. Renascido, ele não quis ficar no Flamengo, foi pro futebol europeu. Véi, a gente já tá no fim da carreira do Garra, 33 anos. A gente só pode jogar até os 36. Eu quero ganhar essa Libertadores. Caso a gente consiga ganhar e ainda pinte a oferta do futebol europeu ou de sul-americanos ali como o futebol argentino, a gente vai tentar jogar. Mas de resto, eu quero tentar essa Libertadores. E a Copa do Brasil começou e o time começou bem, né? 6x0 no agregado pra cima do Sampaio. Adversário de agora vai ser o Fortaleza. Se o time avançar, a gente vai seguir. Se não, foi eliminado. Fortaleza 1x0. A gente ia jogar a partir das quartas, mas o Flamengo não defende mais esse título. Tá eliminado. Vamos focar aí na Libertadores, que é o que nos interessa. Olha, aparentemente é um grupo danadinho, hein? Danadinho. Vamos conferir todos os jogos no próximo episódio. Tamo junto, só daquele jeitinho. E até a próxima.